Nesta produção da Netflix temos a história do serial killer conhecido como o assassino do sono, que tem amedrontado há 20 anos a população de Alva, província que compõe a região do País Basco, na Espanha. Ele se tornou famoso por cometer crimes macabros contra pessoas, em forma de duplas, sempre formadas por um menino e uma menina. As primeiras vítimas tinham 5 anos de idade, a segunda dupla foi morta aos 10, enquanto a última tinha 15 anos. Os corpos eram encontrados sempre na mesma posição, nus, com um girassol cobrindo as partes íntimas, e contendo abelhas dentro das vias respiratórias. A população se tranquiliza quando um homem, chamado Tassio, é condenado e responsabilizado pelas mortes. Ele se torna ainda mais conhecido nos anos seguintes por se tornar escritor e ganhar diversos seguidores nas redes sociais por conta de textos em um perfil escrito por seus fãs. Quando ele está prestes a sair da prisão, novos assassinatos começam a acontecer, repetindo o mesmo padrão do assassino do sono. Suspeitando de um imitador, a polícia parte numa busca desenfreada para prender esse assassino cruel e para isso o detetive, Unai Ayala, interpretado por Javier Rey, sua assistente, Esti, vivida por Aura Garrido, e a recém-chegada superintendente Blanca, na pele de Belém Rueda, tentam desvendar a identidade desse assassino antes que mais mortes aconteçam.